Olá, pessoal! Aqui a Tia Bel traz pra vocês mais uma lista de atividade preparatória para a prova SAEB que ocorrerá agora em novembro. Pessoal, eu espero que vocês assistam os vídeos com bastante atenção, tá bom? Estude cada atividade, memorize, entenda, pra que vocês possam conseguir se sair bem nessa prova Brasil. A Tia Bel deseja ótima prova pra vocês e ótimos estudos, tá bom? Então, vamos lá? Vamos para a questão preparatória de número 1. O número pi é uma razão constante entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. Observa as circunferências abaixo, circunferência 1, a 2 e a 3. Agora, assinala a alternativa correta. O valor de pi na circunferência 1 é maior que na circunferência 2 e 3. Tá dizendo que o pi dessa circunferência é maior do que dessa e nessa. É uma afirmação pra gente analisar se está correta. A letra B, o valor de pi na circunferência 3 é maior que na circunferência 1 e 2. Ou seja, tá dizendo que o pi dessa aqui é maior que a 1 e a 2. A letra C, o valor de pi na circunferência 3 é igual à soma dos valores de pi da circunferência 1 e 2. Tá dizendo que se eu somar a 1 e a 2 vai dar o tamanho do pi da 3. E na letra D, o valor de pi é o mesmo em todas as circunferências. Ou seja, o pi dessa é igual a essa que é igual a essa. E aí, gente, o que é que vocês acham? Pra isso, a tia Bel vai trazer uma explicação sobre o número pi. E aí, tia Bel, que tanto de bola é essa? Essas bolinhas são as circunferências, tá? A gente tem aqui, ó, essa, essa, essa bem pequena, essa e essa. Como que a gente pode obter o número pi na circunferência? Na verdade, pessoal, quando você for obter o número pi, você apenas vai dividir o contorno dessa circunferência. Você mede, tá? Esse contorno e divide pelo seu diâmetro. Ou seja, a medida do diâmetro é o que passa no meio de uma extremidade até a outra. Isso é o diâmetro, tá? Então, você deve medir o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro. Isso vale pra qualquer circunferência, tá? Eu meço o comprimento dessa circunferência e divido pelo diâmetro. A pequenininha também, eu meço o comprimento da circunferência e divido pelo seu diâmetro. Todas as vezes que eu fizer isso, eu vou estar obtendo o famoso número pi. Pessoal, o bom que eu vou falar pra vocês é o seguinte. Independente do tamanho dessas circunferências, qualquer uma delas, se você dividir o contorno pelo diâmetro, sempre vocês vão achar um número aproximado 3,14. Se vocês fizerem a medição correta, sempre vai dar um número bem aproximado ou igual a esse daqui, tá bom? Bom, mas quanto vale o número pi, tia Bel? O número pi, na verdade, ele vale essa dízima não periódica, tá? Ele é um número infinito que começa com 3,14, 15, 9265 e continua até o infinito, tá ok? Aí, os matemáticos resolveram atribuir o número aproximado de pi como sendo 3,14, tá ok? Então, qualquer uma dessas circunferências que se vocês fizerem as medições corretamente, sempre vocês vão obter um número aproximado disso aqui. Podemos voltar à questão? Então, e agora, o que vocês acham? Quais dessas afirmações estão corretas? Será que é a letra A, que diz que a circunferência 1, o pi é maior que a circunferência 2 e 3? E ou será que é a letra B, que afirma que na circunferência 3, que ela tem o pi maior que todas essas duas? E a letra C, que fala que se eu somar a 1 e a 2, eu vou obter o tamanho da 3? Ou você chegou à conclusão que a letra D, que o pi é o mesmo em todas as circunferências? E aí? Ah, muito bem! Se você disse que o pi é o mesmo em todas as circunferências, você acertou. Porque a tia Bel disse que para qualquer circunferência, basta você dividir o comprimento pelo diâmetro e sempre vocês vão achar esse valor aproximado. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido a questão. Dê um curte no meu vídeo, se inscreva. E se você gostou dessa aula preparatória, você compartilhe com seus colegas, porque nossa aula continua. Pessoal, agora nós vamos fazer a questão de número 2 preparatória, para que vocês saiam super bem na prova Saego. O copo de água da figura abaixo é dividido em três partes iguais por linhas pontilhadas. Tá, nós temos aqui um copo, e esse copo foi dividido em uma, duas, três. Três partes. A fração do copo com água é qual? É a letra A, um sobre dois. Letra B, dois sobre três. Letra C, um sobre três. Ou letra D, um sobre quatro. O que vocês acham? O que vocês marcariam, hein? E aí, a tia Bela vai trazer a solução para vocês. Olha, pessoal, o copo, ele foi dividido em três partes. Três partes é o todo. E quando se trata de fração, esse todo vem para o denominador. Então, ele foi dividido em três partes. Mas a gente quer saber a fração do copo com água. Onde a água ocupou no copo? Quantas partes que ela ocupou? Ela ocupou duas partes, ok? Duas partes, somente uma parte ficou vaga. Então, a água ocupou duas partes das três. Então, a resposta é a letra B, ok? Questão de número três. Nessa figura, está representada a parábola de verso e V. Essa parábola pertence a. Aqui está a figura para a gente falar se essa parábola é uma função do primeiro grau, uma função logaritma, uma função exponencial, uma função do segundo grau ou nenhuma das alternativas. Pessoal, a parábola, na verdade, é essa curva que se parece um V. No caso aqui, ó, ela está voltada para baixo, né? Ela é decrescente. Então, a parábola, de onde que ela nasce? Quem é dona da parábola? Deixa eu trazer uma explicação para vocês aqui, ó. Toda função do primeiro grau, que é f de x igual a x mais b, sempre que vocês construíram o gráfico dela, sempre vai dar uma reta. Então, a letra A está excluída, né? Toda função logaritma, ela dá o começo de uma curva, tá? Mas não um V, né? Ela dá sempre uma curva. Tanto a função logaritma, quanto a função exponencial, sempre dá essa curva aqui, tá bom? Então, a gente sabe que não é nem a letra B e nem a letra C. Função do segundo grau. A função do segundo grau, todas as vezes que você for construir, sempre vai dar essa curva aqui, parecendo um V, tanto para baixo ou como para cima, tá? Então, na verdade, a função do segundo grau, que é f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, sempre dá uma parábola, tá ok? Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Espero que vocês tenham compreendido o vídeo, tá bom? Vamos para a próxima questão? Então, questão de número 4, quais dos números abaixo é um número primo? O 7, o 9, o 10, o 25 ou o 18? Vamos entender o que é número primo? Número primo é aquele que só divide por 1 ou por ele mesmo. Exemplo, o 19 é um número primo? É, porque ele só divide por 1, que dá 19, ou divide só por ele mesmo. 19 divide por 19, que dá 1. Não tem um outro número que o 19 possa dividir. Vamos dar um contra-exemplo? Por exemplo, o 20 é um número primo? Não, não é, sabe por quê? O 20, ele divide por 1, ele divide por 2, ele divide por 4, ele divide por 5, ele divide por 10, e ele divide por ele mesmo. Pessoal, o 20 divide demais, ele não pode ser número primo. Para ele ser primo, ou ele teria que dividir só por 1 e por ele mesmo. Então, isso aqui é um contra-exemplo, o 20 não é primo, o 19 é. Então, vamos voltar à questão? Agora, vocês já sabem a solução, né? O 7. O 7 divide por 1 e por ele mesmo. Então, o 7 é primo. O 9 é, o 9 divide por 1, divide por 3, divide por ele mesmo. Então, não pode ser o 9. O 10, o 10 divide por 1, divide por 2, divide por 5, divide por 10, né? Então, não é. O 25 divide por 1, divide por 5, divide por ele mesmo. O 18, o 18 divide por 1, por 2, por 3, por 6, né? Divide por 9, divide por ele mesmo, divide por um monte, né? Então, gente, o único que divide por 1 e por ele mesmo é o 7, é a letra A. Espero que vocês tenham compreendido que é número primo. Vamos para a próxima questão, questão de número 5. Pessoal, aqui a gente tem o seguinte, que para andar 1 metro, ela precisa dar 2 passos, não é isso? Por cada metro, vamos supor que aqui seja 1 metro. Precisa de 2 passos, mas ela vai andar 500 passos. Para mim descobrir quantos metros tem em 500 passos, é só dividir por 2, porque de 1 em 1 você está dando 2 passos. Então, é 500 dividido por 2. 500 dividido por 2 é quanto? 250. Então, a pessoa estará andando 250 metros. A prova Saeb costuma trabalhar com questões fáceis assim, tá? Isso aqui é só para dar uma ideia, para vocês não se assustarem com as questões do Saeb, que sempre tem uma solução e que você pode muito com a prova Saeb. Questão de número 6. O consumo de combustível de um automóvel é medido pela quantidade de quilômetro que percorre, gastando 1 litro de combustível, que é quilômetro por litro. Então, tá. Para isso que foi dito, foi representado o gráfico, né? Aqui, ó, vocês podem ver que nesse eixo representa a quantidade de quilômetro por hora que o carro percorre. E nesse gráfico aqui, a quantidade de quilômetro por litro que ele gasta, tá? Que é o 7 litro, 8 litro, 9 litro, 10 litros, né? Aqui, 40 quilômetros por hora, 60 quilômetros por hora, 80, 100, e é isso aí. Agora, vamos ver a pergunta, o que que eles querem de nós? A análise do gráfico mostra que, para velocidade entre 40 e 100 quilômetros por hora, letra A, o maior consumo se dá aos 60 quilômetros por hora? Vamos ver se é? O maior consumo, gente, olha só, está nessa altura aqui, ó, onde é 60 quilômetros por hora, que gasta 10 quilômetros por litro, né? Então, a maior altura é aqui, então, realmente é em 60 quilômetros por hora. Então, essa aqui está correta. Vamos analisar as outras? Quanto maior a velocidade, menor é o consumo, gente? Quanto mais eu aumento, sempre vai diminuir? Não, porque na hora que eu aumentei daqui para aqui, ó, eu aumentei 40 quilômetros por hora para 60 quilômetros por hora, ela aumentou, né? Aí, aqui está o contrário, né? Então, essa alternativa que não tem como estar correta. A letra C, o consumo é diretamente proporcional à velocidade? O que que é uma coisa diretamente proporcional? Se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Como as grandezas aqui são velocidade e consumo em litros, né? Então, a gente tem que analisar se elas sempre aumentam. Quando uma aumenta, a outra aumenta, né? Ou quando uma diminui, a outra diminui. Tem que acontecer isso em todo o espaço de tempo aqui, ó, em que o carro percorre. Vamos ver aqui, ó. Então, daqui até aqui, que é de 40 quilômetros por hora para 60 quilômetros por hora, aumentou. Vamos ver se o consumo aumentou? Aumentou, né? Então, aqui, esse pedacinho é, sim, diretamente proporcional, mas tem que ser tudo, né? De 60 foi para 80, aumentou. Aqui aumentou? Não, caiu. Então, gente, aqui já mata a questão, né? Então, não pode ser a letra C, né? Vamos para a letra D. O menor consumo, se dá os 60 quilômetros por hora, gente, é o contrário da letra A, né? Tá falando que o menor consumo é aqui, ó. Não é verdade, né, gente? Então, não tem como ser a letra D. Letra E. O consumo é inversamente proporcional à velocidade? Pessoal, o que é uma coisa inversamente proporcional? Quando as duas grandezas fazem algo um ao contrário da outra. Por exemplo, se a velocidade aumenta, o consumo tem que diminuir. Ou, se a velocidade diminui, o consumo tem que aumentar. A gente vê que aqui no gráfico isso não acontece. Olha só. Aqui, ó, só esse pedaço aqui já mata essa questão, que ela tá falsa, né? De 40 aumentou pra 60, aqui tinha que diminuir, fez for aumentar também. Então, a velocidade aumentou e o consumo aumentou. Então, isso está falso, né? Então, a alternativa correta, gente, nada mais é do que a letra A, tá bom? Vamos para a próxima questão. Estudando todo mundo para a prova Saeb. Agora é a questão 7, preparatória para a prova Saeb. Gente, a questão 7 diz assim pra nós. Um terreno retangular possuía as seguintes medidas. 20 metros de comprimento e 30 metros de largura. Determina a medida da diagonal desse terreno? Pessoal, aqui a gente tem a demarcação do terreno com esses 20 metros, esses 30 metros. O que que é diagonal, Tia Bel? Diagonal é aquela linha que passa pelo meio do retângulo, tá? Parte o retângulo ao meio, chama diagonal. Como que eu faço pra mim achar essa medida aqui? Eu quero saber quanto que mede esse espaço. Pessoal, vocês observam só que essa metade aqui corresponde a um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, lógico que a gente vai ter que trabalhar o famoso teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, que diz o cateto ao quadrado somado com outro cateto ao quadrado é igual sempre a hipotenusa ao quadrado, tá? Cateto, cateto, hipotenusa. Tia Bel, por que que você sabe que aqui é hipotenusa e por que você sabe que aqui são catetos? Pessoal, a partir do ângulo reto, aquele lado que fica de frente pro ângulo reto sempre é a hipotenusa, tá? Se você achou a hipotenusa, você sabe que os outros dois lados são catetos, certo? Então, o teorema de Pitágoras diz que se você elevar a hipotenusa ao quadrado, no caso D ao quadrado, vai ser sempre igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, você pega um cateto e eleva ao quadrado, somado com outro cateto que também eleva ao quadrado, certo? Resta aqui é continha. D ao quadrado igual a 20 ao quadrado é 20 vezes 20, e 20 vezes 20, 400, mais 30 ao quadrado. 30 ao quadrado é 30 vezes 30, e 30 vezes 30, 900. Então, D ao quadrado igual a soma de 400 mais 900, dá 1.300, tá bom? E agora, o que que eu faço pra me tirar esse quadrado daqui? Você coloca tudo em raiz quadrada. O que eu faço de um lado, o que eu faço do outro, na igualdade, tá valendo na matemática, tá vendo? Eu coloquei raiz quadrada aqui, raiz quadrada aqui. D ao quadrado elevado à raiz quadrada é D, porque D vezes D é D ao quadrado. Ou então, vocês fazem assim, ó, corta a raiz, corta o quadrado, fica D. Isso aqui é só uma técnica matemática, tá? É, raiz quadrada de 1.300, se você for calcular, você vai achar esse resultado aqui, ó, 36,05. Por quê? 36 vezes 36, gente, se eu fizer aqui, ó, 36 vezes 36, eu vou ter aqui... Vamos pegar aqui... Eu já sei essa conta de cor aqui, gente. Dá 1.296, dá quase 1.300. Então, a raiz quadrada de 1.300 não tem ela exata, mas tem ela em número decimal. Então, o valor mais aproximadinho de raiz quadrada de 1.300 é 36,05. Se eu fizer 36,05 vezes 36,05, vai dar 1.299, alguma coisa. Mas, é claro, a gente nunca vai achar a exata de raiz quadrada de 1.300. Então, o que que isso quer dizer? Que essa distância aqui, ó, ela é aproximadamente, gente, ó, ela é 36 metros, tá bom? Posso considerar como 36 metros ou 36,05 metros, ok? Então, gente, isso aqui é um exemplo e prova Saeb sempre gosta de trabalhar a teorema de Pitágoras, tá bom? A questão de número 8. Um capital de 7.500 foi aplicado em investimento que rende juros simples de 5% ao mês. Qual será o saldo dessa aplicação após seis meses? E aí, gente, qual a alternativa que a gente marca X? Pessoal, quando se trata de juros simples, todos sabem e já estudaram que pra calcular o juros simples, que você multiplica o capital, que é o dinheiro que você aplica, vezes a taxa, que é a porcentagem que é aplicada sobre esse capital, vezes o tempo que fica com o dinheiro, certo? Nisso eu vou achar o rendimento, que é o juros. Então, juros igual, o capital é 7.500. 5.500 vezes a taxa foi de 5%, só que 5% é 5 sobre 100. E 5 dividido por 100 dá 0,05, tá bom? 0,05 vezes o tempo. O tempo não foram seis meses? Então, vezes o seis. Pra você achar o rendimento, você vai multiplicar 7.500 vezes 0,05 vezes 6. Primeiro, você faz 7.500 vezes 6, tá ok? Fica mais fácil, que vai dar 45.000. 45.000, agora é só multiplicar vezes 0,05. Então, o juros é igual. 45.000 vezes 0,05 vai dar 2.250, tá bom? Isso aqui é o que rendeu. Aí, muita gente cai na pegadinha, vai e marca a letra A, tia Bel. É a letra A, não é a letra A, pessoal. Isso aqui foi o rendimento. Pra saber quanto que vai tá na aplicação após seis meses, você tem que somar o rendimento, mais o capital, tá? Que é 7.500, mais 2.250, que vai dar 9.750, tá ok? Então, a alternativa correta é a letra C de casa. Eu só peço a vocês que dê um curte no meu vídeo, se inscreva no meu canal e compartilhe se você gostou do vídeo, tá bom? Vamos à questão de número 9. Em uma piscina retangular com 10 metros de comprimento e 5 metros de largura, para elevar o nível de água em 10 centímetros, são necessários quantos litros de água? E foi dado aqui a regrinha do volume, né, gente? Não é claro que na prova Saeb, eles não vão dar isso aqui não, tá? Vocês têm que saber que volume de blocos retangulares, né, como uma piscina, uma caixa de sapato, né, qualquer coisa nesse formato, vocês, pra calcular o volume, é só fazer comprimento vezes a largura vezes a altura, tá bom? Isso aí vocês já tem que memorizar, já tem que saber, tá? Então, vamos lá. Como que eu vou calcular isso aqui? Eu desenhei uma piscina de 10 metros de comprimento, 5 metros de largura e 10 centímetros que eles querem elevar o nível dela e saber quantos de água que ela cabe. Gente, é 10 centímetros, você passa pra metro, aí é só dividir 10 por 100, que dá 0,01, coloquei errado aqui, é 0,01, tá, gente? É, que corresponde o tanto que eles querem elevar a profundidade da piscina, tá? Eles querem elevar em 10 centímetros e 10 centímetros e metro é 0,01 metro, tá ok? Aí, pra você achar o volume e saber quanto que cabe de água, é só multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. Então, fica assim, ó, V igual a 10 vezes 5 vezes 0,01. Então, o volume é 10 vezes 5, 50. 50 vezes 0,01, a gente vai ter, deixa eu fazer a continha aqui do lado. 5 vezes 1, 5, 0, 0. Aí, a vírgula vai após duas casas, uma, duas, uma, duas, dá 0,5 metro, tá, gente? 0,5 metro cúbico, ok? É o volume da piscina. Como são três dimensões, então é metro cúbico, né, gente? Então, tá bom, volume é igual a 0,5 metro cúbico. 0,5 metro cúbico são quantos litros? Porque eu quero a resposta em litros. Como que eu passo? Gente, um metro cúbico vale mil litros de água, tá? Mil litros de água. Se é só meio metro cúbico, lógico, gente, que é quanto? É 500 litros, né, gente? 500 litros, letra A de amor, tá bom? Vamos para a próxima resolução? Vamos à nossa última questão. Então, uma empresa produz duas mil folhas de papel por dia que são encadernadas em blocos de 50 folhas cada. A quantidade de blocos produzida em 30 dias é? Pessoal, por dia, eles produzem duas mil folhas, certo? E encaderna cada bloco com 50 folhas. Então, quantos blocos a gente tem por dia? É só dividir dois mil por cinquenta, né? Por cinquenta blocos. Dois mil dividido por cinquenta, a gente vai ter o quê? A gente vai ter quarenta, né? Então, dois mil dividido por cinquenta vai dar quarenta blocos. Se é por dia, por dia e eu quero trinta dias, então é só fazer quarenta vezes trinta. Quarenta vezes trinta dá mil e duzentos. Então, eles conseguem fazer mil e duzentos blocos, letra A de amor. Para finalizar, pessoal, peço a vocês que se inscrevam no meu canal, tá bom? Acompanhe as minhas aulas que eu farei mais dez atividades de reforço para o Saeb. Esse foi o primeiro, espero que vocês tenham gostado. E eu torço muito para que vocês saiam bem na prova Saeb, tá ok? Beijos da Tia Bel. Tchau. Tchau.